Em Aracatuba há vagas para garçom, vendedor, pintor de estrutura metálica, balconista, carpinteiro e camareira. As vagas estão em aracatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente as oportunidades são para entregador, serralheiro, açougueiro, terapeuta ocupacional, marceneiro e confeiteiro. Os interessados devem acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Em São José do Rio Preto há vagas para atendente de fast food, chapeiro, empacotador, manicure, pintor e pizzaiolo. O endereço eletrônico é riopreto.sp.gov.br barra balcão de empregos. E tem ainda outras vagas disponíveis lá no nosso portal, como auxiliar de farmácia, de manipulação e representante comercial em Dracena, auxiliar de serviços gerais e motorista em Guararapes e representante comercial em Jales. Então é só você acessar o endereço que está aparecendo aqui, sbtinterior.com barra empregos, para saber todos os detalhes.